Fala players, trazendo hoje King of Defense, Battle Frontier, jogo de Thor Defense, bem padrãozinho O que que isso aqui faz agora? Aumento range? Não sei, parece que tá a mesma coisa na real Um pouco maior talvez Faço alguém ali? Eu não vi Acho que não O que que seria isso aqui? Se aqui dá pra fazer guerreiro Se mora soldado né Não dá pra escolher o lugar Eles vão escutar então devem ser bem programados É isso aí Aqui a gente faz mais uma torre né Acho que a gente pode upar pro level 2 Engraçado que eu não to vendo a quantidade de ouro que eu tenho Ser infinito Agora apareceu até 1500 Vou upar o que der pra upar aqui então Aqui já tá tudo upado Aqui também Ah não entendi o que que rola ali agora não Ah pode crer Vou trazer esses caras aqui pra frente então E acho que acabou essa fase aqui né Beleza Vitória Continue A barraca vai bloquear a marcha A barraca vai bloquear a marcha Beleza O que que a gente tem que fazer aqui? O que que seria aquela cauda ali? Inimiga Inimiga mais forte do que pensamos Vamos ver a torre de mago Vamos fazer aqui uma de arquearia Vamos dar um upgrade Que ela ali já tá Bem andada né Vamos aqui então fazer Ué Trolei Beleza Beleza Aqui tá certo já né O que que a gente pode fazer aqui Vamos fazer aqui um Mais uma de arqueira Mais uma de arqueira E já dá um upgrade E já dá um upgrade Fire as Archer O que que é isso mano É um herói Que a gente pode dar um upgrade também Mas Por algum motivo não tá dando Os heróis podem usar habilidades Boa Aqui a gente pode não fazer nada Aqui O pau soldado Agora deu pra opar as torrens Não sei porquê Esse ator aqui não faz nada Não faz Faz o soldado Agora tá vindo uns caras voando ali Uns mini dragões Parece que tem uma âncora na boca Beleza Dá pra limpar uma torre aqui ainda Dá pra limpar uma torre aqui ainda Dá um upgrade Fazer uma de arqueira em cima Bem interessante Não tinha visto um ainda Esse aí inovou Esse jogo dá uma inovada Beleza Beleza É Vai dar pra segurar Essa aí é a última wave Esse foi King of Defense Battle Frontier Valeu falou e Até mais Tchau 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 Tchau